Já pensou ganhar 70 mil reais por mês para participar de um experimento? Nunca pensei não. Coisa boa. Onde é que tem esse emprego? Diga. A senhora vai? Vou. Claro que sim. Já pensou? Já sim. Eu acho que é verdade isso. Claro que sim. Já sim. Claro que sim. Claro que sim. Já sim. E o que você faria, hein, com todo esse dinheiro? Eu comprava uma casa, carro. Já sim. Eu tiraria umas férias junto com a família para descansar, porque o trampo está pesado. Viajaria. Viajaria com quem? Minha namorada. Minha namorada. Ia pegar o maridão para viajar? Claro que sim. Viajar com o maridão. E para onde? Ia para os estates. Acertou. Ah, miserável. É, nos Estados Unidos, a NASA, a agência espacial americana, está oferecendo esse salário astronômico para quem dedicar parte do dia fumando maconha. Maconha? Isso mesmo, biscoitão. Maconha. O estudo quer saber a reação dos participantes do projeto em relação à leitura, conversa com pessoas através da internet e até jogar no celular. Ah, sim. Mesmo assim, estou fora. Segundo a NASA, o resultado do estudo vai ajudar no desembarque dos astronautas na missão Marte, que está sendo programada para os próximos anos. Agora, só para lembrar, hein? Você vai ter de ficar deitado 70 dias seguidos. Não pode sair da cama para nada. E aí, está pronto para encarar? Está calipado nesse carrinho, Marcos? Deus me livre. Ou nada, quero não. Muito obrigado. Eu só pegar o dinheiro e ir embora. Já pegar o dinheiro e tem que fumar. Eu acho que a maconha ia me aviciar. Mas eu prefiro me arriscar. Não arriscar. Mas atenção, o Ministério da Justiça adverte. No Brasil, é proibido fazer apologia às drogas. Isso é verdade. É. Deus me livre. Não, muito obrigado. Eu quero não. Não, muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL